A justiça de Goiás determinou o sequestro dos bens da unidade da Parmalat do município de Santa Helena. A medida tem como objetivo garantir o pagamento da dívida da empresa com os produtores de leite da região. Depois de abrir os portões da fábrica, fechados desde a véspera do Natal, um oficial de justiça começou a cumprir a decisão judicial de relacionar todos os bens da Parmalat que foram apreendidos com o arresto, uma espécie de sequestro de bens da empresa. Para assegurar os direitos dos produtores. Os produtores decidiram entrar na justiça depois que a empresa não cumpriu o acordo feito com a Federação de Agricultura do Estado de pagar na semana passada 35% da dívida. Parmalat hoje, se sentar com os produtores e tiver um acordo, é muito melhor para todos. A entrada de nossa equipe na fábrica foi autorizada pelo juiz plantonista, Adenito Francisco Mariano Júnior, responsável pela decisão em favor dos pecuaristas. Entre os bens apreendidos, estão quatro contêineres carregados de leite em pó que foram impedidos pelos produtores de sair da fábrica desde o dia 17 de dezembro. Há três semanas, os pecuaristas estão acampados à espera do pagamento. Estou exausto já de ficar aqui, mas eu acho que valeu a pena. A direção da empresa informou que desconhece a ação porque ainda não foi notificada pela justiça. A dívida com os 320 produtores goianos está calculada hoje em 6 milhões e meio de reais.